Bom, eu cheguei aqui em 2013, né, e estava na limpeza, né, acelerada de serviços gerais, e trabalhei três anos aqui na biblioteca, né, por motivo de saúde, de me deslocar para outros setores, né, e por motivo de saúde também, né, hoje estou fazendo uma lote para a empresa. Olha, o significado significa tudo, né, porque eu tive esse privilégio, esse prazer, essa alegria, do ano passado, formar minha filha, né, formar psicologia, então, para mim, o significado tudo de bom que a Univali nos proporciona. Olha, para mim, só traz sentimentos bons, porque mesmo quando eu estava na limpeza, eu sempre dei o meu melhor, o meu melhor pensando assim, como se eu estivesse fazendo, na limpeza, ele limpando, como se eu estivesse limpando a minha casa. Nossa, é tudo, é um orgulho, é um orgulho, é todos os dias que eu levanto de manhã, motivada, prazer de vir para essa empresa, a Univali. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho